Então o que é que o beatmaker lentão geralmente faz, né? Eu vou descrever algumas características e eu me considero que no início da minha carreira, rapaziada, eu fui esse beatmaker aí, beleza? Eu fui o beatmaker lentão. Características. Primeiramente, mano, o cara, ele não busca evolução. Provavelmente, se você não busca evolução, por exemplo, estudar os básicos pra se tornar um beatmaker profissional. Aprimorar seus beats e buscar constantemente uma qualidade superior. Então esse cara, ele não busca a evolução, tá ligado? Ele não busca estudar os básicos pra se tornar um beatmaker profissional. Aprimorar os seus beats e buscar constantemente uma qualidade superior. Mano, no início, rapaziada, eu me contentava com o nível que eu tava, tá ligado? Tem muita gente que, tipo, às vezes desiste de evoluir e fica fazendo os beats na mesma ali pros artistas da região. E às vezes os artistas da região menosprezam ele. Simplesmente porque a qualidade dele não é profissional. Então, tipo, velho, muitos dos problemas é porque você não tá buscando a evolução, mano. Você não tá buscando verdadeiramente a evolução, tá ligado? Então, se você não busca evolução, se você não busca estudar os básicos pra se tornar um beatmaker profissional, conhecer um pouquinho de teoria musical, aquele pouco de teoria musical que vai te deixar com a qualidade superior. Se você não busca também, por exemplo, referências, tipo, da gringa, coisas, tipo, ou até beatmakers locais mesmo, daqui do Brasil, que tem um nível que você considera foda. Se você não quer, se você não tá mirando nisso, mano. Você já tá, você já não tá buscando pela sua evolução, tá ligado? Depois de não buscar evolução, esse beatmaker, ele, além de não buscar evolução, lógico, ele não faz, não tem constância. E aí eu vou botar aqui, ó, hashtag um beat por dia. Rapaziada, pra quem não sabe, eu faço um beat todos os dias. Inclusive, hoje eu fiz um beat e eu fiz uma mixagem e uma master, tá ligado? Então, tipo, mano, depois que eu descobri o poder da constância, eu vi o quanto que meus beats evoluíram e eu nunca mais abandonei isso, tá ligado? Literalmente, isso é uma das coisas que vai mudar os seus beats da água pro vinho. Não sai da zona de conforto. Isso pode parecer clichê pra caralho, tá ligado? Mas, mano, isso é verdade. Velho, quando eu busquei, quando eu busquei sair da zona de conforto, quando o beatmaker fica na zona de conforto, sem fazer contatos com outros artistas, sem ouvir estilos musicais diferentes, isso é muito importante. E até mesmo fica fazendo os mesmos plugins e melodias em todos os beats. Então, o cara que não sai da zona de conforto, e é o quê? Quando o beatmaker fica na zona de conforto, ele fica sem fazer contatos com outros artistas, sem ouvir outros estilos musicais diferentes, e até mesmo fica usando os mesmos plugins e melodias em todos os beats. Esperando, esperando por resultados diferentes. Mano, é impossível você esperar um resultado diferente do que você tá aí, se você continua fazendo as mesmas coisas, mano. Você não faz com... Ó, você quer, porque quer, ter reconhecimento nacional, mas você não busca artistas do underground, de outras regiões do Brasil, pra você trocar uma ideia, tá ligado? Você quer ser um beatmaker profissional, mas você quer ser um produtor, tá ligado? Tem uma qualidade de estúdio, mas você não ouve outros tipos de músicas, você fica lá na sua bolha, ouvindo só trap, rap. Mano, isso não é saudável pra um produtor musical. Pra você criar uma consciência musical, rapaziada, você precisa estar sempre ouvindo e buscando por estilos diferentes, por músicos diferentes, por artistas diferentes, por sonoridades diferentes, por texturas, tá ligado? Outra coisa, mano, se você tem um cara que ele é sua referência, assim, tipo, mano, o Dr. Dre pra mim é o melhor beatmaker que tem, eu adoro os sons dele e tal, mano. Se você ainda não assistiu a entrevista dele, se você ainda não leu sobre a vida dele, como foi a trajetória dele, se você ainda não entendeu quais são as referências desse cara, se você ainda não buscou saber a fundo sobre a vida dos caras que você fala assim, pô, esse cara é minha referência, mano, você tá com um comportamento de beatmaker lentão, mano. E você nunca vai atingir um resultado foda se você não sabe a história de pessoas que fazem praticamente o mesmo ramo que você e que atingiram resultados fodas. Você tem que saber qual é a história dessas pessoas, mano, porque isso vai te inspirar, tá ligado? Isso vai te ajudar a levantar todo o santo dia e saber que é possível, sim, você atingir um nível de qualidade de estúdio, mesmo que você não tenha equipamento, mesmo que você não comece com um mega grande foco em estúdio cheio de equipamento. Mano, mesmo que você não tenha nada disso, você vai saber que é possível você, com o que você tem hoje, você atingir o seu resultado. E a segunda, e a última coisa, mano, é reclamar ao invés de fazer, tá ligado? E isso não é uma parada somente pra quem é beatmaker, não. Isso é uma parada pra sua vida, mano. Para de reclamar, tá ligado? Ao invés de você reclamar, mano, busca fazer, tá ligado? Reclama de que não consegue ter a qualidade, você reclama porque você não tem um microfone bom, você reclama porque você não tem o fone foda que o Multicristal, que qualquer outro produtor tem, você reclama porque você não tem um computador foda, você reclama disso, você reclama daquilo, e no final você atinge o quê, mano? Você fica no mesmo lugar, tá ligado? Quem reclama fica no mesmo lugar, mas quem usa tudo que tem ao seu redor pra atingir o seu objetivo, consegue o que quer, tá ligado? E sai do lugar. Mano, isso é fato, tá ligado? E eu não tô falando isso, tô tirando isso da minha cabeça não, rapaziada. Eu não comecei com um notebook bom, eu não comecei com esse fone, eu não comecei com um microfone foda, eu não comecei com nada disso, mano. Eu comecei, sabe como? Num computador, num notebook fuleiro, mano, de 10 anos de existência, não sei se era 7 ou é 10 anos, tava lá jogado, tá ligado? Que praticamente quase não funcionava mais. E pra eu ouvir, geralmente quando eu tava fazendo o bit, mano, no meio do bit, eu tinha que renderizar o bit, porque eu não conseguia ouvir ele no computador porque tava travando, mano. E sabe quais plugins que eu usava? Os plugins do próprio FL Studio, porque não tinha espaço no computador pra baixar Omnisphere e Contact. Ao invés de reclamar, eu fui lá e dei um jeito. Qual era o meu jeito que eu tinha pra dar? Pô, já que meu computador não aguenta, mano. E eu não sabia também, na época eu não estudava muito, tá ligado? Era meio que o bitmaker é leitão da vida, logo quando eu comecei. Eu renderizava, ou seja, eu salvava o bit, eu mandava pro meu e-mail, que na época tava surgindo o WhatsApp, então eu mandava pro meu e-mail e eu escutava através do meu e-mail, tá ligado, mano? No meu celular. Mas, mano, dava um jeito, tá ligado? Ao invés de, tipo, ah, eu não tenho um fone de referência. Mano, eu buscava ouvir nos lugares que eu mais ouvia as minhas músicas, tá ligado? Então, tipo, por exemplo, eu ouvia muito minhas músicas no fone do que vem no celular, tá ligado? Que era um fone pequenininho da Samsung, mano. Aí eu botava o fone e ficava ouvindo o meu beat pra ver se tinha alguma coisa de errado na mixagem, mano, tá ligado? Isso já no meu quarto, quinto ano, já ainda tava com computador ruim, não tava com computador bom, não. Eu vim ter computador bom, rapaziada, de dois anos pra cá, tá ligado? Então, tipo, é meio que 80% da minha evolução foi com computador ruim. Ah, Monte Cristo, não sei o quê, eu não consigo vender meus beats. Mano, ao invés de você reclamar que você não consegue vender seus beats, tenta melhorar a forma como você tá vendendo eles, tenta melhorar a qualidade dos seus beats, tenta melhorar a qualidade do seu serviço, como, por exemplo, engenheiro de áudio, tenta aprimorar, mano. É tudo isso aqui, rapaziada. Talvez eu esteja esquecendo de alguma coisa, mas eu acredito que esses são os pontos principais que contribuem pra você ser um beatmaker lentão, mano.